Cerca de 35 mil, 35 mil moradores de promissão estão passando por um perrengue com a água. Abre a torneira, parece que se abriu a válvula do esgoto, o fudum que tá vindo na água é indescritível. E o departamento de água e esgoto da cidade tenta descobrir o que é que tá acontecendo. Tudo começou no fim de semana depois de uma forte chuva. O repórter Fernando Garcia esteve lá, ele e o Giba, e vão trazer todas as informações pra gente a partir de agora. A cidade de promissão tem cerca de 35 mil habitantes e fica a cerca de 120 quilômetros de Marília. Esta semana, quando a população abriu a torneira, estranhou o cheiro forte da água. Esta dona de casa também sentiu o forte cheiro e estranhou a aparência da água. Ah, tá muito diferente. O que que a senhora sentiu de diferente? A amarela, né? Muito amarela, parece uma água tingida. Amarela, que nem ferrugem, né? O problema começou no final de semana durante um forte temporal. Depois de quase uma semana, os efeitos ainda são sentidos. Água suja, amarela, cheirosa, mal cheiro. Na segunda-feira, o fornecimento chegou a ser interrompido, o que deixou muita gente sem água. O departamento de água e esgoto do município de promissão diz que aguarda laudos laboratoriais para identificar o que teria causado o problema, mas garante que não há risco para a população. A suspeita é que produtos agrícolas utilizados na cultura da cana tenham contaminado o manancial que abastece a cidade. Nós estamos aguardando análises laboratoriais para a gente ver realmente qual foi a causa de tipo também de matéria orgânica que gerou todo esse transtorno, tanto para o tratamento nosso e que acabou a cidade toda sentindo esse odor da água. Apesar disso, a população continua com medo de consumir a água da cidade. Alguns falam que é vinhoto, outros falam que é iodo, mas que não faz mal para a saúde, né? Então, realmente, eu não sei. O pessoal fica com medo, né? Com medo. Ah, muito medo. Você vai saber o que é que você está tomando? O povo está evitando de usar a água, né, que vem da torneira lá na cidade de promissão. E a assessoria de imprensa da usina que fica localizada pertinho do manancial de onde é captada a água para o consumo em promissão, o povo da usina diz que foram feitas análises técnicas e não há problema de vazamento de produto químico, porque as usinas costumam ter aquelas represas para despejar a vinhaça, né? O produto, o subproduto, né? É, da extração, da manufatura lá da cana, né? Da feitura de álcool, de açúcar, olha lá a água. Diz que está com um cheiro esquisitão, né? Lá em promissão. E a gente vai continuar acompanhando esse negócio aí.